E aí galera, eu tava lendo uns artigos sobre esse caso e vendo alguns comentários E aí eu resolvi perguntar lá nos meus stories se vocês queriam que eu falasse sobre ele aqui E vocês mais uma vez votaram e disseram que sim Se você quiser participar aí das escolhas dos próximos vídeos aqui do canal Fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram que eu tô sempre pedindo a opinião de vocês lá Tá aqui embaixo aparecendo Segue lá, quebra essa pra mim Antes de começar o vídeo eu já quero pedir por favor pra você deixar o seu joinha aqui embaixo Seu joinha vai me ajudar pra caramba aqui na divulgação do canal Porque você sabe né, conteúdo pesado precisa mais do que tudo desse joinha aí de vocês Se for do interesse de vocês também, por favor se inscreva aqui no canal Quebra essa pra mim, me ajuda galera Tomando café porque já passa da meia noite Enquanto eu estou gravando esse vídeo O único horário que eu tive pra gravar Pra gravar esse vídeo eu não li nenhum livro específico Mas eu vou deixar aqui na descrição links de vários artigos e documentários sobre esse caso que eu li E que podem complementar aí Ajudar no conhecimento de vocês No dia 1º de agosto de 66 A Universidade do Texas que fica em Austin Foi palco de um tiroteio em massa E o grande responsável por esse tiroteio Foi o antigo major do exército Chamado Charles Whitman Charles Whitman nasceu no dia 24 de junho de 1941 Ele fazia aniversário um dia antes de mim E estou um pouco assustado com isso E desde a infância ele sempre teve problemas de relacionamento com o pai dele Que também se chamava Charles E o pai dele era o que a gente pode chamar de lixo Ele vivia agredindo a esposa Ele vivia agredindo os filhos Ele era o entusiasta por armas E ele achava que os filhos dele só seriam homens Se os filhos dele também crescessem como entusiastas de armas Quando eu digo que ele espancava a esposa Ele realmente espancava a esposa Pelo menos uma vez por semana Esse era o nível de demônio que o pai dele é Aos 12 anos de idade O Charles Whitman foi o americano mais jovem A atingir o grau máximo no escotismo E atingir o grau máximo aos 12 anos É considerado incrível E os cachorros começaram a avivar E eu não posso parar de gravar Porque a bateria está acabando Enfim, quando adulto O Charles se mudou da Flórida para o Texas Que ele se alistou na marinha E o principal objetivo dele Ao se alistar na marinha Era ficar o mais longe possível do pai Foi isso que ele confidenciou a um amigo dele Porque sim, apesar dos anos terem se passado E do Charles já estar adulto O pai dele continuou tendo as mesmas atitudes Escrotas e babacas Tanto com a esposa quanto com os filhos E inclusive, um mês antes do Charles se alistar na marinha Durante uma discussão, o pai dele tentou afogá-lo na piscina E isso foi meio que o gatilho que fez com que ele quisesse ir embora O mais rápido possível após a formatura Entre 1959 e 1960 Ele, já na marinha, foi considerado um excelente soldado Inclusive, ele ganhou várias medalhas por boa conduta E medalhas também por ser um excelente atirador Em setembro de 61 Ele finalmente conseguiu entrar na Universidade do Texas Cursando engenharia mecânica graças a um programa que tinha na marinha E que ele conseguiu um desconto e meia bolsa, se eu não me engano E finalmente conseguiu entrar para a Universidade Naquele mesmo ano, ele teve o primeiro problema dele com a polícia Após uma denúncia de que o Charles estaria caçando com dois amigos Ele foi pego no flagra detalhando um animal dentro da banheira do quarto dele na Universidade Ele acabou preso após o incidente Mas ele conseguiu sair graças ao pagamento de uma fiança Um dos amigos do Charles relatou que no ano de 1962 Eles estavam ali no pátio da Universidade E o Charles olhou em direção à torre E disse que se ele subisse ali e resolvesse atirar em várias pessoas Ele teria tempo de matar um exército antes de ser pego pela polícia Ainda em 1962, ele se casou com uma mulher chamada Kathleen Francis Com quem ele já namorava há alguns meses Em 1963, ele saiu da Universidade e voltou para a Marinha Onde ele foi promovido a lance corporal Porém, naquele mesmo ano, ele voltou a ser rebaixado Já que ele foi pego apostando O que era ilegal na época Eu não sei se ainda hoje é ilegal Me julguem E também ele foi pego portando armas ilegalmente Além de ser rebaixado, ele também foi condenado a 30 dias de prisão E 90 dias fazendo trabalho comunitário para a igreja católica local Como escoteiro-chefe E inclusive foi nesse período em que surgiu a fama de que Charles Whitman maltratava os garotos com os quais ele lidava Os garotos alegaram que ele tinha o temperamento bastante forte E que ele explodia de um minuto para o outro sem mais nem menos E após a morte dele, os especialistas começaram a associar esse comportamento Alegando que ele era muito parecido com o comportamento do pai que ele via diariamente em casa desde a infância No dia 31 de julho de 66, após deixar a mulher no trabalho O Charles chegou em casa e se sentou na mesa e começou a escrever o que seria a carta de suicídio dele E se vocês me permitem, eu vou ler um trecho dessa carta Ele ficou algum tempo escrevendo essa carta e quando deu meia noite, ele resolveu ir à casa da mãe dele A mãe dele estava morando bem perto dele agora, porque recentemente ela tinha fugido da Flórida E finalmente, depois de vários anos, ela tinha largado o marido Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ao que tudo indica Após a mãe dele abrir a porta do apartamento, ele imediatamente atingiu ela com um objeto bem pesado na cabeça E logo em seguida, ele a esfaqueou no coração Após matar a mãe, ele colocou o corpo dela em cima da cama e cobriu e deixou como se ela estivesse dormindo Depois disso, ele escreveu um bilhete e deixou em cima do corpo da mãe E eu vou ler um trecho desse bilhete também agora, se vocês me permitirem Quem interesse, eu matei minha mãe Estou muito chateada com o que fiz Contudo, acredito que se existir um céu, ela estará lá Tenho muita pena Que não existam dúvidas de que eu amo essa mulher com todo o meu coração Não achei todos os trechos da carta, mas segundo os documentários que eu vi Ele alegou que ele matou a mãe e também cometeu um crime que eu vou citar logo a seguir Porque ele não queria que essas pessoas sofressem com o que ele estaria para fazer Após tudo isso, ele voltou para casa e lá ele já encontrou a sua mulher que havia voltado do trabalho dormindo Então ele a matou com três facadas também no coração e cobriu o corpo Após matar a mulher, ele se sentou na escrivaninha e deu continuidade à carta de suicídio Imagino que pareça que matei brutalmente os dois amores da minha vida Eu apenas estava a tentar fazer um trabalho rápido Se o meu seguro de vida for válido, por favor, paguem as minhas dívidas Doem o resto anonimamente a uma fundação de doentes mentais Talvez a investigação previne outras tragédias desse tipo Tenho meu cão aos meus sogros Digam-lhes que Cat amava o Scoot, que era o cachorro, muito Se conseguirem conceder este meu último desejo, quero ser cremado depois da autópsia Um dos pedidos do Charles era que após a morte dele fosse examinado Porque ele tinha plena certeza de que ele não era normal Às seis da manhã, já naquela madrugada de primeiro de agosto de 1966 Ele ligou para o emprego da mãe e disse que a mãe não ia trabalhar porque estava doente E às dez da manhã, ele também ligou para o emprego da esposa dele e disse a mesma coisa Então, após isso, ele pegou um baú e encheu o baú com as seguintes coisas Moída suficiente para duas semanas, tampões de ouvido, fósforos, corda, rádio, binóculos, galões de água e gasolina Um facão, três facas de caça, espingarda calibre 12 com cano cerrado, três rifles, três pistolas e 700 projéteis Às onze da manhã, então, ele foi em direção à Universidade do Texas vestindo o uniforme da manutenção e carregando este baú Então, chegando lá, ele foi em direção à torre e pegou um elevador carregando o baú dele em um carrinho de mão E parou no vigésimo sétimo andar Assim que ele saiu do elevador, ele deu de cara com a Edna Thousand, de 51 anos Que estava ali substituindo uma amiga que estava no período de férias Então, ele bateu na cabeça dela com a coronha do rifle e bateu com tanta força que ele quase destruiu o crânio dela Ela, obviamente, morreu Nesse momento, o Charles se caminhou em direção à escadaria para subir o que faltava da torre E ele deu de cara com uma família de seis pessoas Sem pensar duas vezes, então, ele pegou e atirou com a sua espingarda de cano cerrado E acabou, então, matando o Mark Gabor, de 16 anos e a tia dele, Margaret Lampour, de 45 anos Ele ainda feriu dois membros da família, uma delas, inclusive, terminou tetraplégica e cega Então, após matar duas pessoas da mesma família e ferir outras duas, ele finalmente subiu a escadaria e chegou ao topo da torre Quando ele finalmente chegou no topo da torre, ele espalhou armas em todos os cantos da torre Para ele sempre ter uma arma à mão cada vez que ele mudasse de posição Isso, inclusive, fez com que a polícia achasse que tinha mais de um atirador E, literalmente, muito rápido vinham tiros de todos os lados Então, o Charles se prostou em cima da torre e finalmente começou a atirar A primeira vítima do Charles foi a Claire Wilson, de 18 anos, que estava grávida de 8 meses Ela não morreu, mas o bebê morreu na hora, já que o primeiro tiro que ele acertou nela foi direto na barriga Uma Zekman, de 18 anos, que era namorado dela e pai do bebê, tentou abaixar para ajudá-la E, nesse momento, ele foi vítima de um tiro e morreu na hora E, imediatamente, o pânico se instaurou na faculdade e todos começaram a correr e procuraram um lugar para se esconder Só que, como eu disse, o Charles era um excelente atirador e o ponto em que ele estava também era ótimo E ele conseguia acertar uma pessoa que estivesse a quadras de distância Robert Boyer, de 33 anos, era um professor de matemática na universidade E ele acabou ficando em choque e sem conseguir se mexer após os tiros começarem E acabou sendo vítima de um tiro e matou ele imediatamente Thomas Ashton, de 22 anos, também levou um tiro no peito e morreu na hora Fazia 4 minutos que o tiroteio começou e já haviam 4 mortos e 5 feridos E foi exatamente nesse momento em que a polícia finalmente foi chamada Um total de 100 policiais se encaminhou em direção à universidade Enquanto o Charles continuava abrindo fogo em todas as pessoas que ele visse pela frente Eles realmente não sabiam o que esperar Já que eles achavam que era um ataque de um grupo e não de uma pessoa só Às 11h45, a Karen Grifton, de 17 anos, levou um tiro no ombro e um tiro no peito Que a matou instantaneamente Thomas Car, de 24 anos, foi tentar ajudar ela Só que infelizmente ele levou um tiro na espinha que matou ele uma hora depois O casal Claudia Ruth e Paul Sotag, ambos de 18 anos, estavam se escondendo Atrás de uma barricada de concreto Mas isso não impediu que o Charles os visse e atirasse matando o casal imediatamente Só faziam 35 minutos que o massacre havia começado e já haviam 8 mortos e 7 feridos Um eletricista chamado Roy Schmidt foi baleado e morto Só um detalhe, ele estava a meio quilômetro de distância da torre Nesse momento, um helicóptero de polícia se aproximou da torre E o Charles atirou no helicóptero, o que fez com que o helicóptero se afastasse Porque eles viram que ele tinha armas muito potentes e capaz de derrubar o helicóptero Billy Speed, um policial de 24 anos, acabou levando um tiro no peito e morrendo instantaneamente Uma curiosidade quanto ao policial Billy Speed, naquele mesmo dia ele tinha avisado ao colega dele Que ele iria pedir as contas da polícia porque ele tinha medo de morrer em combate Uma hora após o tiroteio começar, já se somavam 11 mortos e 20 feridos Não havia nada que a polícia pudesse fazer Então, três policiais tomaram uma decisão drástica Os policiais Ramiro Martinez, Jerry Day e Houston McCoy resolveram então entrar na torre E ficar cara a cara com o atirador Isso sem saber, obviamente, se eles estavam lidando com um atirador ou com 10 Então, eles permitiram que um civil subisse junto com eles para ajudar a combater o atirador O nome do civil era Alan Kroon e ele estava cortando uma espingar Então, eles subiram a escada e cruzaram com todos os mortos e feridos que o Charles deixou pelo caminho Até chegar no topo da torre e finalmente matar o Charles uma hora e meia após o tiroteio começar com dezenas de tiros E esse foi o fim do massacre que durou 90 minutos e deixou 30 feridos e 15 mortos Se contar, somos então um total de 17 mortes em menos de 24 horas Então, como o único membro da família do Charles vivo Só quem ficou aí para responder as perguntas da mídia foi o pai do Charles E pensem num homem imbecil Primeiro, ele alegou que o filho dele fez o que fez Porque com certeza os estudos mexeram com a cabeça dele E depois ele achou que era prudente dizer em uma entrevista sobre o massacre O quão apaixonado ele era por armas e se gabar da coleção de armas que ele tinha em casa E dizer que os filhos eram iguais Enfim, ele era muito sem noção além de escroto Como eu disse lá no começo do vídeo, um dos pedidos do Charles era que após a morte dele O corpo dele fosse examinado porque ele tinha certeza de que havia alguma coisa de errada com ele E não é que ele estava certo, galera Após a morte dele foram feitos vários exames e descobriu-se que ele tinha um tumor no cérebro O que não ficou provado se chegou a afetar o comportamento dele Ou se ele realmente fez porque ele tinha vontade de fazer Enfim, o fato é que ele achava que tinha alguma coisa errada com ele E ele estava completamente certo Eu sempre fico muito opensivo em falar de vídeos de massacre Foi o mesmo quando eu fui falar do massacre de Columbine Porém, eu ainda achei o vídeo, quanto ao massacre de Columbine, muito mais fácil de produzir Porque era um conteúdo que eu estudei muito, muito tempo E o que não falta aí na internet é base de estudos Esse caso eu achei um pouco mais complexo Porque era um caso bastante antigo Mas eu trouxe todas as informações que eu pude E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Me siga aí no Instagram E a gente se vê na semana que vem Fui!